E hoje teve operação da Polícia Civil atrás de um grupo criminoso que atuava na internet. É o que explica o Marco Viana, que já está aqui na tela, e Paulinha passando ali atrás. Boa tarde, Marco. Olá, Lucas. Muito boa tarde pra você. Boa tarde a todos que acompanham ao vivo o Jornal Local. O nome da operação é Sofismo. Foi deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal, em apoio também com a Polícia Civil de São Paulo. Viu, Lucas? O objetivo, como você disse, é reprimir um grupo criminoso que acessou ilegalmente a conta bancária de um morador do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, o suspeito efetuou entre julho e agosto do ano passado transferências, saques, compras em cartão de crédito, entre outras operações, causando um prejuízo de 270 mil reais. A Polícia Civil continua as investigações em busca de outras possíveis vítimas do grupo criminoso. O delegado, o Isley Salomão, traz mais detalhes sobre essa operação. Vamos acompanhar. A Polícia Civil do Distrito Federal, com acordo com a Polícia Civil de São Paulo, deflagrou a operação Sofismo contra um grupo criminoso que ilegalmente acessou, por meio cibernético, a conta bancária de um morador do Distrito Federal, efetuou saques e transferências, alterou os dados cadastrais, contraiu o empréstimo e realizou compras através de cartões de crédito, tendo gerado um prejuízo de cerca de 270 mil reais. Os criminosos podem ser condenados a mais de 20 anos de reclusão pelos crimes de furto qualificado mediante e-mail eletrônico, falsidade ideológica e associação criminosa. As investigações continuam e estima-se que esse grupo tenha feito outras vítimas, não só no Distrito Federal. As pessoas devem desconfiar da solicitação da instalação de aplicativos de segurança que não sejam dentro do próprio aplicativo do banco. Elas também devem verificar os extratos bancários de forma constante e, se não conseguirem acesso à conta, devem comunicar imediatamente ao banco. Isso aí, PCDF Sem Fronteiras.